Começar com o pé direito, usar branco, acreditar no horóscopo. Para quem tem superstição, chegou a hora de saber as previsões para o próximo ano em Nova Friburgo. Muita gente não vê a hora de 2016 acabar. Mas o que esperar do novo ano que se aproxima? Se eu tenho um arquétipo 17, ele pode já entrar um ano com muita esperança em renovação. Um momento de muita alegria para a Friburgo. 2017 marca também uma nova gestão na cidade. A política não foi uma área muito promissora neste ano em todo o país. Mas se depender das cartas, neste novo ciclo, as coisas vão tomar outros caminhos. A carruagem vai indicar em qualquer momento uma boa condução. Eu acredito num momento de ouvir as pessoas e saber levar à frente ideais. No tarô, 2017 é regido pela Roda da Fortuna. Ou seja, um ano marcado por altos e baixos como uma roda gigante. O Arcano promete trazer surpresas e chances de colocar a vida nos eixos. Mas a grande lição é deixar os impulsos de lado. Usar e abusar do equilíbrio. Para a gente ter um ano mais equilibrado, para a gente conseguir exatamente alcançar metas e objetivos, é simples. Uma maçã verde, cravos da Índia. Quatro cravos da Índia. Cada cravo que você colocar, você vai fazer um pedido. Terminou de fazer isso, deixa no alto. Quando o seu pedido for atendido, você vai comprar quatro maçãs vermelhas e vai dar para quatro crianças. Isso serve para amor, para finanças, para sorte, para saúde, para tudo.